Música Foi assim tão de repente Acontece nos milagres Nossos olhos se encontraram Se falaram sem falar E o mundo parecia Tão pequeno em nossas mãos Um convite em teu sorriso Um desejo em meu olhar De repente o amor Como um laio Na escuridão Uma doce loucura Sem explicação Um te quero e um beijo E um sonho pra começar Um minuto fatal Nem de repente o amor Foram tantas madrugadas Tantos risos pelo vento Tantas noites encantadas Na magia desse amor Foram tantas as loucuras Tantas juras em silêncio E pra que usar palavras Quando falo coração De repente o amor Como um raio Como um raio na escuridão Uma doce loucura Uma doce loucura Sem explicação Como um sonho Um te quero e um sonho Um te quero e um beijo Uma doce loucura Uma doce loucura Sem explicação Um te quero e um sonho Um te quero e um beijo E um sonho pra começar